Maria, manda um beijo pro pessoal do Snap! Ai meu Deus, um beijo pro pessoal do Snap! O que você tem que fazer? Eu tô mal parado! O que você tem que fazer? O que você tem que fazer? É o que você tem que fazer? Tá sem moeda então! Obrigado. Duda, conta pra gente o que você está fazendo. Duda, conta pra gente o que você está fazendo. Maria, aqui a gente está transmitindo ao vivo no Facebook da Beauty. Meu Deus, sua responsabilidade. Você vai fazer agora de verdade? Ai, não sei. Não, não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Certo. Tinha. O que é isso? O que é isso? Aí não tem uma coisa legal Toda gente precisa de mais velho no cabelo Principalmente quando a gente vai Entender Tem uma velha mão própria Eu tô Vou pegar Eu tô Uma cara Tá bom Tá bom Não dá mais coisas pro meu cabelo Eu não sei fazer nem se eu não faço Com cores Era nessa dica que eu queria chegar Eu não sei O meu cabelo, gente É coisa mais engraçada Eu não tô sabendo de tirar o cabelo Eu também Duda, ele olha pro meu cabelo E o meu cabelo vai ser Tchá Eu quero ficar no lugar de dinheiro Eu quero ficar no lugar de dinheiro Duda, o pessoal também tá pedindo pra você mandar beijo pra elas Um bom beijo pra meninas Obrigado pra eles É tão bem-vindo Ai, tem isso aqui também que a gente é É uma espécie de água do mar Na verdade é um espreite de água saudável Que também dá uma textura muito legal Eu acho que agora brasileiro já entenderam essa coisa Não é assim É É Eu não tenho nada a fazer É Só pra criar mais texturas Você tem essa cura E dá uma recicatinha É É É Verdade E dá um peixinho Aí E Agora eu vou fazendo o peso nela Então na verdade A mulher que tem jeito é que ela não precisa prender o cabelo de uma vez só Ela pode fazer isso por etapas Facilita muito Por exemplo Aqui a franja A franja é uma espuma Então eu vou aproveitar pra fazer essa cura A gente aproveita que a franja tá curta E eu vou preparar toda ela E eu vou começar a atrapalhar o cabelo por etapas Então eu vou pegar um monte de outra vez Duda aí pra quem quer ir no bloquinho amanhã funciona numa boa Claro Só pra quem quiser ficar muito charmosa Não, essa coisa de um bloquinho legal que eu tô falando Porque cabelo de carnaval não pode ser muito seradinho Produzido, né? Não vai desmejar nele É pra isso que ele aceita, né? É Na verdade A gente quer quebra lá Não Qual carnaval vale a pena se a gente não tem lanche de penteado? Não é legal Posso pegar um spray Um spray forte Também vou descabelar Também vou descabelar O que você vai fazer? Vai descabelar? Vamos descabelar O spray é sempre bom pra na textura Você pode dançar, hein? Pode sair com o penteado Pode ver, né? Pode ver, né? Pera aí 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 Só isso já é um cabelo Na verdade Mas ainda Não E não é só isso Tem mais Se eu pegar outra sessão Eu posso botar ela pra outro lado Pera aí É só isso Olha só Parece que tem que ficar aí Desse lugar Mas uma parte Eles ficaram aí Isso aqui É com um parte É bom É 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 Ah, essa vem da liga, tá pegando o grafo. Ah, se eu não tivesse tudo o que pudesse, eu não vou. Ah, não está subindo o grafo. Ah, não está subindo o grafo. Pessoal, quem quiser também pode fazer qualquer pergunta aqui nos comentários Que a gente fala aqui com o Duda e com a Maria, tá? A gente está usando o Pounder Purph e o Surf Breeze da The Beauty Box, tá? De produtinhos da Beauty e também a gente está usando ali o Paul Mitchell para dar o volume Bárbara, para fixar a gente está usando o Paul Mitchell Express Dry, tá? Duda, com esses grampos a gente também já dá uma estilizada, né? A gente estiliza e segura ao mesmo tempo, que é legal, né? Aqui, ó, o cabelo está firme Esse barrete pode ser aqui, ó Eu posso soltar ele, posso? Aqui. Não, 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 não. O que é isso? Pessoal, aqui a gente está encerrando esse look com a Maria, tá? Maria, manda um beijo aqui pro pessoal só pra gente encerrar esse look. Gente bonita, que vai aproveitar o carnaval, um momento diferente, alegre, muito beijo.